Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu não sei de que ano que aqui tinha essa formessa de energia Nós não tínhamos nem muita esperança de chegar não, mas Deus tem poder escolher um homem que botou lá E esse homem trouxe benefício para nós e vai trazer muito mais benefício Começa agora o programa do governador que devolveu Goiás aos goianos Nesses quatro anos de governo, Caiado percorreu os quatro cantos do estado Incansável, chegou aonde nenhum outro governador nunca pisou Com trabalho sério, com os pés no chão e principalmente com seu olhar humano Manteve o compromisso de cuidar de todos os goianos Minha gente, nós estamos aqui na comunidade quilombola de São Domingos Município de Cavalcante Esse povo viveu aqui a vida toda Centenários nunca tiveram luz elétrica nem água encanada No nosso governo, ninguém vem aqui prometer Já está instalada a energia elétrica, vocês estão vendo aí E também um posto da Saniago que distribui para toda a comunidade água tratada Muito bom na nossa comunidade aqui Hoje é uma maravilha, a água tratada, que eles falam que nem na cidade tem uma água dessa É quase uma água mineral, muito boa a água E em segundo lugar também a energia, que eu estou com 43 anos Já partiu muito a minha família Querem conhecer a energia Chegou a oportunidade, hoje nós temos a energia Foi muito mais, nós não tem nem palavras Acende aqui Aqui, olha aqui Tá vendo? Antigamente era na lamparina, doutor Vida toda na lamparina Na lamparina, agora não, agora é na luz mesmo Tem a televisão, internet Ah, você está de internet aqui também? Olha a vista de Deus que vocês trouxeram Agora você põe onde? Põe aqui na minha geladeira Olha aí, gente A geladeira está cheia Olha aqui Olha lá Olha, olha Olha, Deus Vocês que fez tudo isso E vai ficar lá que nós é 44 E nós temos muitos anos, vai ficar lá É isso aí, dona Val Com trabalho sério, Caiado devolveu Goiás aos goianos E nosso estado seguiu em frente com mais desenvolvimento Mais emprego, mais educação, mais segurança, mais saúde e mais programas sociais Que é uma nota, né? Você tem um cartão, mãe de Goiás Nossa, mas é bom demais Eu tenho uma criança, né? Aí comecei a pegar benefício agora Já dá pra comprar a fralda, comprar o leite E aí você está dando comida pra ela direitinho, né? Esse cartão é pra alimentar ela bem Nossa, como é que a chama? Lorena Lorena? Quantos meses ela tem? Onze Onze meses? Onze meses, cadê? Tá dormindo E aí você fala pra ela, então, quando ela estiver mais grandinha, que eu vim cá pedir o voto dela O único polícia que já cumpriu pra nós aqui foi só ele Porque ele tem coração, ele tem boa vontade com todo mundo E nós temos muito a agradecer a Deus e nós Governador Ronaldo Caiado e Dona Gracinha também Não tem um caminho melhor, o caminho é isso Mas com o Caiado eu vou falar que se Deus quiser vai dar certo Paraná Pesquisas divulgou A Big Data reforçou A IPEC comprovou E a Nova Serpes confirmou É Caiado no primeiro turno em todas as pesquisas É isso aí, devolvendo Goiás aos goianos Goiás está de parabéns com esse governador Esse foi Deus que mandou Porque o governador que nós temos que anda no estado de Goiás Nós nunca tivemos isso Ainda que não já havia um governador misturado com nós aqui na poeira Não para por aí não Caiado Rolo em frente Rolo em frente